Opa, opa, opa! Já estamos juntos novamente. Acho que podemos começar. Só falta o Abidur. Ele ainda não chegou. Olha lá, tem alguém na casinha dele, esperando ele também. Eita, parecendo meio estranho, hein? Sei lá. Tá no ar mais um programa Tio Uli e os Bonecos. Tio Uli e os Bonecos Olá, turminha. Sejam bem-vindos. Olha só, meus Bonecos já chegaram. Oi, Mialzinha. Oi, Lupita. E aí, Abidur, beleza? Me desculpe, senhor. Você está me confundindo com alguém, hã? Eu também estou esperando esse Abidur. Podemos ajudar? Qual é o seu nome? Você está esperando o Abidur? Quer que a gente te dá algum recado pra ele? Sim, ele me lembra alguém. Qual é o seu nome, hein? Meu nome? Meu nome é... Meu nome é Abidau? Abidau? Isso mesmo? Fala de graça, Abidur. Todo mundo está sabendo que é você. Está disfarçado. Ah, é aquela festa fantasia que você falou que ia? Ah, puxa vida, Tio Uli. Como você descobriu? Eu te disfarcei tão bem. Ah, tão bem. Engraçadinha, hein, Abidur? Ah, tem graça não. Coisa feita, mentira aí. Melhor começar o nosso programa com um clipe super especial. Roda aí, DJ. Ai, ai, ai. Abidau, me ajuda aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não tome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não tome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não tome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não tome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não tome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acesse mais vídeos em nosso canal, youtube.com barra crossband. Ô pessoal, como vocês descobriram que era eu, hein? Olha, eu confesso que você conseguiu me enganar. Sério? É que a gente não prestou atenção. Quem é que tem esse orelhão aí, ó? Só o Abdu? Olha o burro, hein? Seu disfarce não deu certo não, Abdu. Eu confesso. Mas a Bíblia nos diz que alguém conseguiu enganar com um disfarce aí. Mas peraí, 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 peraí. Eu já conto pra vocês, peraí. Quem foi? Ei, criançada! Olá, tio Uli. O Corvo Tuco chegou pra brincar de quem sou eu. É, mas eu tô gostando da animação. Esse corvinho vem com tudo. Tá muito animado pra ganhar? Animação de quem vai ganhar. Ah, crianças, fiquem espertas, porque hoje eu vou ganhar de vocês! Ih, desafiou, hein, criançada? Calma aí, amigo Corvo. Isso não é uma competição, não. É uma brincadeira. A gente vai aprender. Ixi, acho que falei demais. Mas, ó, mas deixa pra lá. Vamos começar. Para quem ainda não sabe, eu vou explicar. O tio Uli roda essa roleta três vezes. E o número que cai... É o número da dica que eu vou dar pra vocês descobrirem de que personagem bíblico estamos falando, não é assim? Às vezes cai uma dica bem facinha, às vezes cai uma dica bem dificinha, mas hoje vai ser só dica facinha, facinha, pra eu acertar de primeira. Ah, só se você tá de conchavo com a roleta, porque a gente não sabe que número vai parar. E essa roleta é góspel, ela é cristã, ela não mente, tá bom? Vamos lá? Vamos pra primeira dica, criançada? Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe, tá bom? Tá valendo a bíblia aí, os livros de ajuda, é bacana a gente aprender juntos. Primeira dica, valendo! Rodando a roleta, musiquinha de roleta pra gente aí. Vai parar no sete, no seis, no cinco, no quatro. Opa, passou do cinco. Parou no número quatro. Tá aqui comigo, número azul, ó. Quatro, 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 quatro. Primeira dica, pequenininho, anota aí, mamãe, papai, ajuda, ó. Fui feito de barro da terra. Ah, não falei que eu ia acertar de primeira. A resposta é vaso de decoração. Porque se como tem vaso de decoração? De onde você tirou isso, ô, Tuco? O efeito de barro só pode ser vaso. Mas você esqueceu que as dicas são a respeito de um personagem bíblico, Tuco? Um homem ou uma mulher da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. É, bem bom! Presta atenção, seu corvo. Deixa eu continuar que é a melhor coisa que eu faço. Vamos pra nossa próxima dica. Vamos ver aqui a roleta. Conta pra gente aí de número para a dica. Vamos lá! Roda, 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 para, 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 para. Passou no um, dois, no três, no quatro. E agora foi pro número cinco. Cadê o número cinco aqui mais próximo? Tá aqui, ó, bem pertinho de você, pequenininho. Número cinco. Segunda dica. Você viu a primeira aí, né? Foi feito do pó da terra. E a segunda é... Quem sou eu? Responde aí. Deus me deu a tarefa de dar nome aos animais. Tuco. Dar nome aos animais? Fácil. Deve ser um veterinário ou um biólogo. Então, acho que você nem se deu conta como é que tá fácil essa dica. Eu tenho certeza que o pequenininho de casa já descobriram. Já sabe quem é, não sabe, pequenininho? O nosso personagem de hoje. Mas, ó, deixa eu... Deixa eu tô pensando aí que eu vou te dar a terceira dica. Valendo! Roda, 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 para, para, para. Passou no um, dois, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Passou pelo um, passou pelo dez, nove. E parou no número oito. Envelope azul aqui comigo. Número cor de rosa. E é pra você, pequenininho. Ó, agora, olha o que diz a dica. O meu pecado trouxe caos ao mundo. Todos foram prejudicados por causa da minha desobediência a Deus. É, né? Ixi, sabe assim, salsicha de cachorro quente? Ah, eu gosto, eu sei. Já sei, já vai dizer que tá boiando na maionese. É isso mesmo, Tiuri. Calma, eu vou repetir as dicas e dar um tempinho pra você e as crianças de casa tentarem descobrir. Vamos lá? Tempo na telinha. Olha as dicas aí pra você também. Fui feito do barro da terra. Segunda, Deus me deu a tarefa de dar nome aos animais. E a última, o meu pecado trouxe caos ao mundo. E todos foram prejudicados por causa da minha desobediência a Deus. Quem sou eu? Pronto, o tempo acabou. Agora sim, Tuco. Ou é agora ou nunca. Dê sua resposta. Eu não estou assim bem certinho. Ah, não é possível. Bem certinho. Não é possível. Mas eu vou chutar assim mesmo. Vai, vai. A resposta é... Caim! Caim. Você, criança, concorda com ele? Porque se você também acha que é Caim, a resposta está errada! Ah, poxa vida, perdi! Quase. Foi o pai dele. Foi Adão, né? Estava fácil, Tuco. Criado do pó da terra. Caim já nasceu de Adão e Eva. Você não prestou atenção. Não, mas pera, pera, pera. Não fica triste não, tá bom? Nem sempre a gente ganha. O importante é não desistir. Vamos estudar mais a Bíblia, tá valendo? Pode deixar. Não vou desistir, não. Mas acho que estou precisando mesmo de ler mais e estudar a Bíblia, Tiuli. Eu te ajudo. Então, Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Deus fez o do pó da terra. Soprou da sua própria vida nas narinas dele, não é? Adão tinha tudo a sua mão e a tarefa de cuidar do mundo que Deus havia criado. Mas quem conhece a história sabe que, infelizmente, Adão desobedeceu a Deus, não é? Comendo com a sua esposa, a Eva, do único fruto, Tuco, que não era pra comer. Aí, com a desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo e com ele a morte, as doenças, a tristeza e tantas outras coisas ruins, viu? Poxa, que história com o final mais triste. Não gostei, não. Ah, peraí. Quem falou que a história termina assim? Não termina assim, não, Tuco. Deus enviou seu próprio filho Jesus aqui na terra, não é? Pra morrer pelos pecados e nos trazer novamente, ó, pertinhos de Deus. A história que começa triste com a desobediência de Adão pode ter um final feliz se você convidar Jesus pra morar no seu coração, pequenininho. Valeu? Eba! Aprendi muito hoje e tenho certeza que as crianças de casa também. E sabe o que é mais legal? Mais legal ainda? Mais legal, tio! O quê? É que nós vamos continuar nos divertindo e aprendendo com o que está pintando na telinha aí. Olha só! Sabe, amiguinhos, a Bíblia nos conta de um anjo chamado Lúcifer. Ele vivia lá no céu, foi criado por Deus e comandava lá os louvores do céu, sabia mesmo? É, por causa da sua vaidade de querer ser igual a Deus, que ele foi expulso do céu junto com anjos que eram seus seguidores. E quando Lúcifer descobriu que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, começou sua tarefa de querer destruir a obra-prima da criação de Deus, o menino e a menina. Deus deu um lindo jardim para Adão e Eva, o jardim do Éden. Era um modelo de mundo que Deus queria para os seus filhos, sem morte, sem doença, sem maldade, pecados, vivendo no jardim mais lindo que já existiu. E com um teste de obediência, Deus pediu que somente não se mexesse em uma árvore. Uma só. Uma árvore que era chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E foi aí que o disfarce aconteceu. Lição de Mestre Agradeço ao Senhor Criador por ser professor e todas as manhãs estar na sala de aula com formiguinhas assim, especiais como vocês. Não somos especiais, Mestre Formizão. Ah, cheio de menina. O Mestre Formizão é muito sabido. Se ele disse que está por que é assim mesmo, não é não. São especiais e também muito sapecas. O Mestre Formizão sabe de tudo e sempre ensina muitas coisas sobre a vida. Ele sabe qual é a plantinha que é boa para curar dor de barriga. Sabe desfazer o bico da formigada. Até já deu receita de um chazinho para deixar as antenas maciozinhas. Ele sabe qual é a melhor maneira de escapar de um tamanduá. Sabe contar histórias que aconteceram há muito tempo. E em lugares que ele nunca foi. É, pequenos, mas não é só sobre lugares desconhecidos que nós podemos estudar. Há muito que aprender em nossa querida e conhecida floresta. Hoje, quero ensinar a vocês, pequenos, a ver o amor do Senhor Criador na sua criação. Por isso, nesta manhã de ensinar e aprender, vamos ter uma aula no meio da natureza. O Senhor Criador nos ensina através dessa grandiosa obra. Vejam, pequenos, as frutas. Elas nos mostram através da variedade de sua... Quero um pedaço, mestre formigada. Finalmente, o último lugar da aula de hoje. A Lagoa da Taboa. Olhem, pequenos, que brilho. A temperatura da água é ideal para um banho. Vem, mestre formigada. Quanta alegria com toda essa aula. E que aula? Acho que eu também aprendi algo hoje. A Lagoa da Taboa. Lúcifer, o anjo que foi expulso do céu e passou a se chamar, então, Satanás. Ele começou os seus planos para enganar a obra-prima de Deus. Verdade. E foi aí que o disfarce aconteceu, não foi? Ele tomou a forma de uma serpente e com a sua astúcia começou a enganar a Eva. É, fez ela acreditar que comendo daquele fruto, ela ficaria parecida com Deus. Que os seus olhos seriam abertos. Olha a enganação aí. E Eva pecou, desobedeceu a Deus e ainda fez com que Adão desobedecesse também. E tudo o que Deus planejou para o homem foi desfeito por causa do pecado da desobediência. E aí, a morte, o mal, os pecados entraram no mundo. Ai, que triste. Deus nunca deixou de amar sua obra-prima. E para perdoar os pecados de toda a humanidade, foi que Deus enviou seu único filho, Jesus. Só o sangue de um justo poderia dar perdão e trazer o menino e a menina de volta aos braços de Deus. O diabo pensou que seu disfarce tinha dado certo, mas graças a Deus, pelo seu grande amor, que acabou derrotando o diabo através da morte e ressurreição de Jesus. Ah, mas o diabo não desiste não, Abdu. Ele tem sempre um novo disfarce para enganar as crianças. Provérbios com o Vovô Tito Vovô Tito Vovô Tito, acorda! Ih, acho que eu cochilei. Sonhei que o tio Uri estava me chamando. Ah, vocês estão aí, meus netinhos? Ai, Vovô Tito, fica tão feliz quando você chega para aprender. Bem, dizem que eu sou idoso, mas a verdade é que eu sou é sábio. E a sabedoria de verdade só conseguimos pedindo a Deus através da sua palavra, a Bíblia. É, no livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento, no capítulo 15, no versículo 32, está escrito Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita correção fica mais sábio. É, você sempre recebe conselhos de seus pais, não é? É, eu sei que muitas vezes eles te pedem coisas que você não gosta e não quer fazer, não é? Mas olha, se eu fosse você, eu não arriscaria em ser desobediente, hein? É, ouça o conselho de seus pais, guarde-os em seu coração e obedeça. Ah, você não quer ser prejudicado, quer? Então, é que muitas vezes, por causa da sua desobediência, meu netinho, você precisará receber a correção dos seus pais. Lembre-se o que diz o livro de Provérbios, lá, 1532. Quem aceita a correção fica mais sábio. Está aí a resposta. Quer ser sábio? Então, aceite os conselhos e a correção dos seus pais, hein? É, dica de sabedoria, através da palavra, da palavra, da palavra de Deus. Ei, amiguinho, que alegria celebrar com você nesse momento, hein? Saber que você nasceu nesse dia em anos atrás. E olha pra você, você está crescendo, está se tornando um menino e uma menina, cheios da graça de Deus. Ah, tem razão de sobra pra comemorar? Vamos comemorar? Eu quero ser o primeiro a te desejar feliz aniversário! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa casa feliz aniversário! E olha pra você, você está crescendo, está se tornando um menino e uma menina, cheios da graça de Deus. Parabéns pra você, você está crescendo, está se tornando um menino e uma menina, cheios da graça de Deus. Parabéns pra você, você está crescendo, está se tornando um menino e uma menina, cheios da graça de Deus. Tiro Yuri, quer dizer que Satanás está sempre disfarçando pra enganar as crianças? Ih, Lupita, sempre, sempre. A missão dele é destruir o menino e a menina, e aí ele acaba usando coisas e situações pra se disfarçar, né? Eu sei de alguns. Qual? Jogos que as crianças não deveriam jogar, músicas que não deveriam ouvir, filmes que não agradam o coração de Deus, são instrumentos para enganar as crianças. Tá vendo? Às vezes, ele até se disfarça em situações, fazendo com que desobedeçam seus pais, fale palavras feias e até que tenha amizades que não agradam a Deus. Vocês viram que eu fiquei esperto e logo descobri o disfarce do nosso amigo Abdu, Abidal. Temos que ficar atentos e descobrir quais são os disfarces de Satanás e não sermos enganados. Fique atento! Palavras novas Olá, turminha! Que bom estar aqui. Estão todos ligadinhos no programa Tio Uli e os Bonecos? Você está pronto pra aprender mais uma palavrinha? Preparado? A palavra de hoje é hábito. Isso mesmo, hábito. Veja só como se soletra. H, A com acento agudo, B, I, T, O. Hábito. São seis letrinhas e três sílabas, portanto, elas fazem parte do grupo das trisílabas, sabiam? Vamos fazer a separação? Há-B-I-T-O. Mas, afinal, o que é hábito? Hábito é alguma coisa que aprendemos e sempre repetimos. É o uso, costume, maneira de viver, modo constante de comportar-se, de agir. Muitas ações da vida cotidiana constituem hábitos. Imagine como seria difícil, toda vez que fôssemos comer, termos que pensar. Abro a boca, fecho a boca. Abre a boca, fecho a boca. Graças ao hábito, nós fazemos as coisas sem ver. Nos acostumamos com aquilo e isso se torna um hábito sem percebermos. Interessante, não é? Bem, por hoje é só. Agora você tem mais uma palavrinha no seu vocabulário. Que legal! Hábito! No próximo encontro, teremos mais. Beijos, galerinha! É, bonecos! É isso mesmo, o diabo tem tentado com seus disfarces enganar os nossos pequenininhos. Mas com Jesus no coração, nós vamos descobrir e desmascará-lo. Combinado? Combinadíssimo! E o final de Satanás já tá escrito. Jesus já o derrotou e vai colocá-lo no seu lugar, no inferno, com seus anjos seguidores. Jesus tem todo o poder, ele já venceu o diabo. E você também, amiguinho, pois você é filho de Deus. E vai ter que achar um disfarce melhor o nosso amigo Abidu. É mesmo? Com esse negócio de Abidu aí não deu certo. Esse não rolou. Mas talvez pra uma festa fantasia, que é bom, né? Quem sabe rola, rola sim. Vem, amiguinhos, nós vamos te esperar no nosso próximo encontro. E eu posso te esperar? Ó, todas as manhãs e tardes aqui na Rede Super, estamos juntinhos. Minha beijoca e até lá. Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!